Não, eu. Cara, não tem jeito. A melhor maneira de aprender nessa vida é vivendo a coisa. Por isso que tu vai ver que às vezes um pedreiro, ele é muito mais capacitado a resolver problemas dentro de uma obra do que um engenheiro. Ah, tá de sacanagem. Não, não, não é piada. Engenheiro e pedreiro geralmente são criaturas que se bicam muito. Porque o engenheiro vem lá engravatado, ganhando muito mais da universidade, nunca pregou um prego na vida, e o pedreiro tá desde que nasceu basicamente no meio da obra, vendo as coisas acontecerem, colocando a mão na massa e tomando ordem do engenheiro, geralmente, né? Em alguns casos é evidente que o pedreiro é muito mais capacitado até pra resolver problemas de bom senso do que o engenheiro. E isso se explica pelo fato de um ter vivido na prática e o outro viu na teoria. Então é gritante a capacidade imediata de resolver problemas do pedreiro. O pedreiro é um ninja do raciocínio prático do dia a dia numa obra. O ideal, cara, se eu quisesse que tu aprendesse força elástica, era ter trazido pra sala molas, comprei na loja de material de construção, a mola A, a mola B, a mola C. Trouxe as molas, entreguei, formei grupos. Dei pra vocês objetos com pesos já conhecidos. Tem o objeto X que tem 10 newtons. Tem o objeto Y que tem 20 newtons. E tem o objeto Z que tem 30 newtons. Eu daria kits desses pra vocês. Mola e objetos com pesos pré-definidos. Eu daria um suporte onde vocês pudessem colocar a mola. E essas molas teriam ganchinhos pra que vocês pudessem enganchar os objetos nessas molas. E daria uma régua. E daria uma tarde inteira pra vocês brincarem. Alguns de vocês, naturalmente, iam criar, sem eu ter explicado nada, iam criar a teoria da força elástica. Iam tentar explicar como é que uma mola age. E os que conseguissem fazer isso, jamais esqueceriam. Não importa quantas décadas se passassem. Porque tu viveu aquilo, tu aprendeu, tu gerou o conhecimento. De uma turma de 50, de repente, uns 5, uns 10% conseguiriam aprender sozinhos. Sem livros. Só com o equipamento na mão. Seria fantástico, seria maravilhoso, seria a aula mais moderna do mundo. Outros precisariam ler alguma coisa de algum livro. E tiraram conclusões. E aí, depois de ler, ah, entendi o que é que eu faço com esse objeto. Vai lá, monta. Mais uns 20 aprenderiam. Já estaríamos com 25 pessoas entendendo bem força elástica. Praticamente sem a interferência de um professor. O professor só estava aqui pra que os jovens não se matassem e pra fornecer os equipamentos. Ele não deu um ai. Isso seria uma aula moderna. Uma aula que justificaria 2015. Mas vamos ser realistas, né? Quantas aulas nós teríamos que ter pra isso acontecer? Infelizmente, eu vou ter que te empurrar boca abaixo do conhecimento. Vamos para o laboratório virtual. Vou pegar a mola A. Eu sou o grupo que pegou a mola A. Quando eu peguei a mola A, eu peguei a régua, coloquei aqui do lado dela e vi que ela tinha um tamanho de 20 centímetros. Quando eu pendurei o objeto de 10 quilos nela, eu percebi que ela se esticou. Quando o objeto de 10 newtons, desculpa, nela estava pendurado. Peguei a régua e medi que depois do objeto ter sido pendurado, deu 30 centímetros. Tudo bem? O que que teu coração diz que aconteceria se eu pendurasse nesta mola A o objeto cujo peso é 20 newtons? O que que vocês acham que o sujeito mediria? Quarenta. Por que quarenta? Porque foi adicionado 10 newtons. 10 newtons a mola esticou? 10 centímetros. 10 centímetros. Mais 10 newtons ela estica? Mais 10 centímetros. Mais 10 centímetros. O bacana do laboratório virtual é que não tem vírgula. O aluno, muitos deixariam de aprender física só porque não iam conseguir usar régua. Só na hora de usar régua eu ia ler 8.30, o outro ia ler 8.1, o outro ia ler 8.25. E aí isso talvez turvasse a tua capacidade de enxergar a realidade. Por isso que é nobre esse exercício virtual que nós estamos fazendo. Se eu fosse medir o comportamento desta mola, como será que eu poderia fazer? Deixa eu fazer a mola B. Deixa eu fazer a mola B. Peguei a mola B. Primeiro eu deixei ela solta. Fui lá e medi o tamanho dela. Deu 50 centímetros. Quando eu peguei a mola B e pendurei um objetozinho A nela, eu percebi, o objeto X de 10 newtons, eu percebi que ela se esticou 5 centímetros. Se eu for lá e pendurar um outro objeto, um objeto de 20 newtons, quanto que ela esticaria? 10. Parabéns, 10 centímetros. Portanto, quanto é que seria o tamanho final? Obrigado. E aí, alguém tem alguma ideia de como é que eu posso fazer uma conta matemática, uma continha, e o resultado dessa conta revelaria o que a mola tem de característica? O que que difere a mola A da mola B? Que conta é essa que eu posso fazer com esses valores que estão no quadro? Tem a ver com o peso. O peso sobre? Que ela aumenta. Eu gostei da ideia. Deixa eu ver se faz sentido. 10 esticou quanto? 10. 10 newtons esticou 10 centímetros. Isso me permite dizer que cada 1 newton deforma? 1 centímetro. 1 centímetro. Quando eu coloquei 20 newtons, deformou? 20 centímetros. De 20 passou para? Achei justa a ideia do colega. Dividir a força que estava atuando na mola, pelo quanto ela aumentou, o quanto ela desceu, o quanto ela deformou para ficar mais chique, faz sentido. Será que essa ideia vale para a mola B? Não. Vamos ver. 10, obrigado, obrigado, era esperado que vocês conseguissem falar isso, obrigado. 10 newtons, 5 centímetros? 2. 2 newtons por centímetro. Ah, ela é diferente da outra mola, né? Ela é uma mola mais forte ou mais fraca que a outra? Mais forte. Mais forte, eu preciso de mais força para deformar o mesmo 1 centímetro, né? Será que isso é válido na segunda situação? Se 2 newtons deformam 1 centímetro, 20 newtons deforma quanto? Se 2 newtons deformam 1 centímetro, 20 newtons, que é 10 vezes mais, deforma quanto? 10. 10, tá ali? 10. Caramba, faz sentido. O sujeito que viu isso pela primeira vez na história do ser humano e documentou, era chamado UQ. Por isso que a regra que o amigo percebeu sozinho, hoje é chamada de lei de UQ. A lei de UQ diz que a constante elástica de uma mola nada mais é que a razão entre a força que a mola sofreu dividido pela deformação. Deformação, parabéns, falei uma ou duas vezes, a galera já sacou, deformação. Esta é a lei de UQ. A ideia tosca, cara, me perdoe. Tosca para nós em 2015, né? Agora, para o primeiro ser humano que vai investigar as molas e ver que elas têm um comportamento linear, que elas se comportam de maneira muito óbvia, muito esperada, aí é ninja. Poderia. Existem molas que são molas de compressão, existem molas que são molas de tração e existem molas que aceitam tanto compressão quanto tração. Então, sim, a lei que eu estou te mostrando, no nosso caso, vai valer quando a mola é espremida também. Tem molas que funcionam por torção, olha que interessante, tem molas que são molas de torção. Então, tem vários tipos de mola. Depois nós podemos citar mais as molas. Meus amigos, me digam, quando eu fiz força sobre deformação, eu estava calculando cada mola A, né? Concordam mesmo? Quando eu fiz força sobre deformação, eu estava calculando a constante elástica, é o nome que nós vamos dar aquilo ali, constante elástica da mola. O F é a força aplicada à mola e o X, como é que é mesmo? A deformação. Isso, ou seja, é a diferença entre o tamanho original dela e o tamanho que ela atingiu depois de ter sido forçada. Lei de Uca. Muito mais legal, de repente, do que usar a lei de Uca dessa maneira, é pegar o X está dividido e passar, que aí fica F igual a K, vezes X. Eu te pergunto, a mola A deformaria quanto quando colocado nela o peso de 30? Se eu fosse usar a lei de Uca, a força é 30. O K dela é 1. Está multiplicando, passa. Deu 30 centímetros, né? Nesse caso, a fórmula é idiota, né? Para que usar a fórmula naquele caso, né? Era igual? Era 1 para 1, né? Se eu pegar o peso de 30 litros e amarrar na mola B, o que vai acontecer? Ah, o K é 2, está multiplicando, passa, dividindo, nem precisava, era só pensar, né? Mas tu concorda que se os números forem satânicos, a fórmula é bem-vinda? Para isso que a gente usa a fórmula, para quando não der para fazer de cabeça, a gente faz a conta na muñeca. Igual as casas, elimina vírgula, faz divisão. Cara, a lei de Uca é fácil, meu. Lei de Uca é fácil. Então, peraí, peguei a mola C, peguei a mola C, que tinha um tamanho original de 8 centímetros. Quando eu pendurei o corpo de 30, o corpo de 30 newtons nela, eu percebi que ela foi para um tamanho de 12 centímetros. Eu te pergunto, e vou te dar 3 minutos para fazer, eu quero saber o K da mola C, e também quero saber quanto que ela vai deformar ao receber o corpo de 20 newtons. Agora que eu te expliquei mais ou menos o comportamento das molas, te dei uma realidade sobre a mola C. Ela tinha 8 centímetros, quando eu pendurei o cara de 30 newtons nela, ela deformou e foi para 12 centímetros. Eu quero saber a constante elástica daquela mola. E quero saber quanto que ela deformaria se o corpo de 20 newtons fosse pendurado a ela. Vai! Me mostra que tu está ligado no que eu estava te comentando. Mostra que tu está em 2015 de verdade. Vai!